Venham conhecer o maior OT da história, Rubinotti. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PVP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinotti, o servidor mais completo. Tem seu não, tem seu não, cuidado! Tem seu e não, Sil, 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 Sil! Sil, Brasil! Caralho, mano! Fiquei com de vida! Caralho! Mano, é o hotspot no real nada, mano. Caralho, mano! Que que é isso, mano? O Lebre está com medo no PvP mesmo, hein, Lebre? Vem, porra! Sil, se liga, vou andar susquita aqui, ó. Mas, relaxa! Eu só vou andar aqui. O bicho virou. Morreu, morreu, morreu! Morreu outro, morreu outro! Caralho, mano! Vou morrer, vou morrer pegando um último, hein! Ah, eu morri. Morri, morri, morri. Morri, morri. Morri, morri pegando um último, mas é um time, vai rir. Morri, morri, foi de boa. Matei, 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 matei. Quase, mano. Corre, tu não sai do pz também, velho. Já tá uns rios. Um pouco mais depois. Eita, quase matei um, ele tá na rua, mano. Aí, chegou com o Bates dele. Aí, ele é lento. Eu tenho agilidade. E ele tem a brutalidade. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, não parece como dele, não parece como dele, ó. Mais dejetado, brininho, mais dejetado, brininho. Um, dois, três. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não posso ficar na tela dos dois. Dá bem que o bigode é nu, velho. Deu mole. Vou dar reto, vou dar reto. Vai, 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 é da sua, que eu vim da sua, da sua, da sua, do seu dia. Não, isso aqui, né? Esse cara aqui não me solou, não, tá? Eu acho que tá relarrado. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Então, pessoal, o Timberlake Jack está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em ombra. Então, participe. O link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar. Aqui é um conselho, já usa o seu Recovercam. Então, nunca deixe o seu Recovercam disponível. Boa, 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 boa. O que é uma Recovercam, Vini? A Recoverkick chega no seu celular. Aí, o que acontece? O cara vai lá, tem contato dentro da operadora, clona o número do seu celular, bloqueia no seu celular, vai pro número dele, faz uma Recovercam, cai a Recoverkick pro aparelho dele, porque ele clonou o seu número, chega a RK e ele tira o autenticador logo no seu Share, limp o seu Share. Só que a Recovercam você só pode usar uma vez na conta. Então, você já usa, entendeu? Porque aí não tem como usar de novo. Tentaram fazer isso no meu Share, né? No Druid. Raquearam o meu celular e tudo mais, só que o autenticador bloqueou. Tá ligado? Aí, eu mandei um ticket pra Cipsoft, avisando que tinha essa falha e tudo mais. Sabe o que a Cipsoft fez? É, liberou o Token pela TAM também. Não, eles liberaram o Token pela TAM. A única coisa que me protegeu, a Cipsoft foi lá e liberou. O quê? Como? Ah! 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 Tá acabando! Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Acabou! Tá acabando, acabou! Pause lá, mano. É... Scorpion. Era isso mesmo? Scorpion. Nossa! O The Monster meteu um Double Kill ali! Meu Deus, véi. Não! É que você me pergunta isso todo dia! Todo dia você me pergunta isso! Fox vai morrer, véi. Meu... Meu... Bate e fude, véi. Nossa, Fox. Vai ter batido fude. Né? Cara, eu matei muito surpreendente, véi. E aí, bom dia! Bom dia, Laís. E aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. o tio novo update tio novo update cara e as bebês novas que uma entrada das vocações o quadro novo e as mãos novas saber que sanguíne os itens novos da roleta Oi e aqui as o chefe de vocação e você perdeu não o mestre olhos e olha esses baús de vocação balde que não viu baú de que nada não viu baú de que na arte baú de paladinho baú de druida baú de MS só esse desenho ali dentro ó garazinha e aqui o as novas montarias essa aqui vai ser através do pacote essa aqui vai ser através da história e essa que vai ser através da roleta e esse aqui vão ser os novos itens da roleta né a nova roleticoin esse aqui a a venda você pede para não dar spoiler o que você faz essas coisas o que E aí e agora vou mostrar isso não vai vou mostrar não vai cara ninguém e essa aqui vai ser o a gelo de teste tá vem itens é amuleto ou ringue tá essa aqui é a demonstra essa aqui é o chaste que vem os itens do boss demonstra essa aqui a nova mistique bag que foi formulada isso aqui é o sem sem charme points isso aqui o mestre e você quer o que você tanto queria aqui ó ó você não tem nenhum bônus duplicado no momento agora no escuro pode 12 e 11 apareceu a mensagem né aham aí tem aqui o horário agora de quando pode saber pê a sanguínea né tô louco também é a sanguínea é foda o que que você achou da sanguínea backpack o mestre o que que você achou da sanguínea eu tô fala fala se não tá irado não ficou da hora demais para a gente sim sim só que eu gostei muito dele o caralho parece que foi os alemão que fez o bagulho o mestre olha essas BP aqui do set mas essas BP olha a BP do set do que night cara olha essa BP do set do que night é o mestre o mestre repara uma coisa mestre na BP do sorcerer aqui aparece um Rzinho de rubinote o irmão e olha a BP do paladino cara olha a BP do paladino alicórnio backpack fora da curva fora da curva Oi pessoal tudo bom gostaram do vídeo deixa o like ative o sininho se inscreva no canal pessoal pessoal deixe o like sempre é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos tá bom gente e até o próximo vídeo E aí